Olá pessoal da Vendas Shop, terceiro de limpeza, esse é o Mop Pro, Perfect, cesto inox pessoal, removível, pode lavar aqui dentro, um balde de extrema qualidade, bom gosto, alça, desistente, giro no molho da água, pino, ó, cabo 1,60m, com abraçadeira aqui, ó, olha só que cabo de extrema qualidade, pessoal, 1,60m, a base dele aqui, pessoal, é emborachada, ó, é um cabo, quem gosta de um Mop maior, bom para ergonomia, leva a tua postura, tua coluna, faça entrefogar também, é uma maravilha, pessoal, só você chega aqui, encaixa a tua orelha aqui, ó, solta a fivela aqui, ó, encaixa lá no pino do molho, a curtação, E aí 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 Obrigado.